O Amor Já que esta vida é para mim o amor Se não pretendo me cantar no samba Na embigada me acabar Meu coração não tem dor O meu senhor é o ícone Meu Deus que o amava Se eu nunca mais amar Se eu nunca mais amar Meu Deus que o amava Meu Deus que o amava Se eu nunca mais amar 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 Meu Deus que o amava Meu Deus que o amava Se eu nunca mais amar Se eu nunca mais amar Meu Deus que o amava Meu Deus que o amava Se eu nunca mais amar 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 Se eu nunca mais amar